e para senhor gente vai ser na veia esses vídeos aí que eu estou disponibilizando no meu canal do YouTube se vocês fossem pagar para uma mentoria como essa seria uma fortuna e é totalmente grátis mesmo olha só esse DJPY no meu lucro aqui já de 1119 dólares só no prefeito mesmo olho nu sem indicadores osciladores de uma forma bem bacana para que vocês entendam antes de mais nada querem fazer parte aí no meu grupo no Zap e como todas essas pessoas aqui receberem diariamente as minhas análises do mercado com os principais pares de moedas o que eu peço que vocês no comentário aí deixe o WhatsApp de vocês para que eu possa entrar em contato e já que vocês estão fazendo isso aproveitado se inscreve aí no meu canal e dá uma força gente muito simples muito objetivo é o FD ou JPY entre alavancado com valor de 30 dólares o lucro que já tá sendo de 1110 dólares sabe qual grande erro das pessoas elas querem fazer operações assim ó e você só vem momentaneamente a tendência do mercado somente mercado consolidado e aí você pega uma tendência de alta nessa tendência de alta você espera fazer topo de fundos ascendentes mas se você for uma pessoa esperta se você seguir eu tenho para dizer antes de mais nada você vai diminuir por completo para que você possa fazer uma análise mais detalhada e aí sim aqui você já viu que é um canal de negociação isso é treinamento puro para e aí certo na veia mesmo perfeito e aqui você coloca a sua linha em tendência de baixo aí sim ó você pega aqui um canalzinho de negociação o perfeito que é o ajuste aqui fino e vamos só fazer aqui um ajuste fino e feito ó e aí já tá se tornando interessante né olha a quantidade de vezes que ele encosta encostou a primeira vez e encostou a segunda vez e encostou a terceira vez e aqui você tem uma região forte o de suporte vocês concordam comigo e olha a quantidade de vezes que ele gosta gostou 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 e então o que é necessário aqui primeiramente você já traçaria o fibonacci retração esperando que ele bata nos principais pontos que é de 38.25 e 61.8 e ele chegou aqui a região de 50 e o preço aqui ele começou a subir subir só que eu cheguei tarde se você for parar para analisar ele fez aqui uma correção e para que depois que existiu aqui o rompimento o preço começou a subir só que eu cheguei tarde então como eu cheguei tarde o que foi que eu fiz vou entrar numa ordem de compra a partir do momento que o preço ele romper esse topo aqui ó eu ainda esperei um pouco mais ele rompeu esse topo eu entrei comprado aqui ó perfeito entrei comprado aqui jóia até aí tá tudo tudo certo e o que foi que aconteceu ele deu uma revertida fez uma nova correção aqui ele fez uma figura que figura foi essa esse num gráfico de 30 minutos ele fez aqui uma bandeira tira aqui a projeção e da projeção você joga pra cima que é até onde o preço vai perfeito deixei acontecer depois que foi feito jogo o fibonacci e a atração pegando o principal topo o principal fundo espero o preço chegar ou no 38.20 50 61.8 ele chegou e bateu na região 38.20 e que figura foi essa que foi formada que candle foi esse que foi formado esse aqui ó nada mais é do que um martelo e o que significa esse candle uma tendência de alta quando tá fazendo aqui topo de fundos ascendentes que provavelmente é um candle que vai voltar a expandir perfeito e até agora onde o preço pode chegar até a região de 161.8 até a região de 161.8 eu vou limpar aqui a tela vou colocar aqui tema 01 vou mais uma vez diminuir aqui por completo o gráfico perfeito vou jogar aqui o fibonacci retração de cima pra baixo e o preço tem tudo pra poder chegar ainda na região de 161.8 ou 261.8 que seria aqui aqui eu vou diminuir um pouco mais onde é que vai ser a região de 161.8 justamente aqui ó perfeito onde é que vai ser a região de 161.8 justamente aqui e agora o que é que eu faço só é alinhar aqui eu coloco o meu lucro máximo esperando pegar pelo menos ainda mais 20 pontos perfeito e onde seria aqui a sua perda máxima eu colocaria justamente aqui ó perfeito minha perda máxima aqui seria justamente 106.675 aqui seria a minha perda máxima e aqui seria o meu lucro máximo perfeito então estou disposto aqui a fazer tudo isso e disposto a perder 20 pontos então gera esse amém de risco que é mais do que 2 para 1 entenderam é desse jeito que se faz mais uma vez eu te peço se inscreve aí no meu canal quer fazer parte do meu grupo aí do forex deixa o whatsapp de vocês no comentário e como todas essas pessoas aqui ó eu vou enviar para vocês diariamente as minhas análises tá bom um abraço até mais e aí e aí